No começo da série, os jogadores receberam uma habilidade especial. Inclusive, eu andei anotando aqui a habilidade de quase todo mundo. Só tá faltando Apu, Pedrux e Amazing. E por isso, é o meu dever descobrir a habilidade de todos os players daqui desse servidor. E hoje, galera, eu quero finalmente começar a mexer com a minha habilidade. Que, de certa forma, é uma das mais roubadas aqui do servidor. Bom, primeiramente, eu queria me vingar dessa baguncinha que o Phantom fez, véi. O ordinário, ele tá roubando telhado. Eu queria saber onde que ele colocou meu telhado, véi. Se bem que isso aqui não era um telhado, né? É um pedaço da montanha. Mas parece que não é só o Phantom que tá roubando telhado. Olha só a casa do Foca. Será que ele roubou do Knight? Ou ele comprou do Phantom? Essa organização criminosa do roubo de telhado tá muito forte aqui no servidor, véi. A gente não pode deixar barato esse negócio aí, não. Inclusive, olha só, véi. Surgiu um farol aqui. Olha que bonito esse farolzinho. Eu vou lá de ver de quem que é. Ué, galera, olha só, véi. É um farol sozinho aqui no meio do nada. Por que ele tá morando aqui? Eu vou dar uma bisbilhotada, deixa eu ver. Ah, já sei. Já sei quem tá morando. É o House, galera. O House gosta dos porquinhos dele, ó. Olha o Jubilu aí, ó. Coitado. Eita, como que eu vou dormir desse jeito, galera? Olha isso aqui, véi. Sparnou duas liamas e um vendedor ambulante aqui. Deixa eu ver que ele vende. É, nada de bom. Gente, eu tô pensando em usar as liamas pra me trazer areia lá daquele deserto pra cá. Só que eu vou ver com tudinho ainda quantos que ele cobra pro Shooker Box, né? Pra mim ver o que que vale a pena. Tá, eu vou matar esse bicho aqui. Nossa, acho que foi um erro ter matado o bichinho na frente das liamas, coitada. Como que eu vou domar elas agora? Não! Meus quadros! Meus quadros! Aí, domei uma. Para de bater em mim. Para de bater em mim, fia. Boa, galera. Domei as duas. As duas tão brigando comigo ainda, véi. Como que eu faço pra elas pararem de brigar comigo? Tá, aqui não tem muito o que fazer. Deixa eu pegar um baúzinho. Gente, olha só. Eu coloquei os baús na liama e tem chance de vir um baú muito ruim. Olha, esse aqui vem um slot de 3x3. É como se fosse uma crafting table, né? As liamas, ela pode vir com o máximo de slot de 15. E eu dei um pouquinho de sorte. Eu consegui quase a metade. E essa aqui... Nossa! Essa aqui é a pior liama que eu já peguei, véi. Olha isso, galera. Veio três slots em só. Ó, tinha uma ideia. E se eu reproduzir essas liamas? Será que tem chance de o inventário sempre ser o inventário mais bolado possível? Vamos ver. Eu esqueci, véi. As liamas dos bichinhos aqui, eles já nascem com roupinha. O amor está no ar. Tá, agora é só esperar crescer. Eu esperei a liama crescer pra voltar a gravar, véi. Agora, ó. Vamos fazer outro baú e vamos ver se a gente dá sorte de vir uma liama com um baú no máximo. Vamos lá. E... Tá. Eu desisto, galera. Eu vou precisar copar a chique box mesmo, véi. Esse negócio não vai dar certo, não. Mano, o Tuguin, ele veio aqui na minha casa agora de pouco perguntar sobre o house. E, pelo que eu sei aqui no livrinho, galera, o Tuguin é o guardião duende. Então, vamos perguntar pra ele se ele já tá vendendo chique box. Eu preciso da chique box. Cadê esse ordinário? Ah, véi. Pior que já faz uma semana que a gente tá jogando aqui e eu não sei aonde que é a casa do Tuguin. De quem que é essa casa aqui, pra falar a verdade? Eu não sei. Bom, essa aqui é do Amazie, do Foca, do Knight. Será que a casa do Tuguin é isso aqui? Ô, Tuguin! Não, não é possível que isso aqui é a casa do Tuguin, véi. Eu não vou pular lá, não. Eu me recuso. Eu me recuso desse ali embaixo. Cara, não é possível que o Tuguin mora aqui, véi. Opa. Mano, achei o Tuguin. Eu vou lá. Ô, Tuguin! Oi! Tá me vendo? Tô, uma fomeguinha aí, mano. Pera aí, eu vou chegar até aí. O que é que você tá fazendo em cima do portal, Zé? Eu tava... Não sei. Eita, que eletra que é essa aí? Ah, é minha eletra, mano. Ah, eu esqueci até de falar, mano. Eu tô vendendo eletras... Na verdade, eu vou vender ainda eletras personalizadas pra cada pessoa. Ela parece que faz até parte da sua skin. Gostou, mano? Eu adorei, véi. Ficou muito legal. Quantos que você venderia uma eletra dessa pra mim? Cara, por enquanto, eu não tô vendendo, mas futuramente eu vou poder vender. E eu ainda não decidi o preço, pra ser sincera. Mas, por enquanto, acho que custa uns 30 diamantes. Eu não vou pagar 30 diamantes, Tuguin. Ah, vai sim, porque eu também virei vender as shukers juntas, pô. Não, as shukers eu até posso pagar, mas eu não vou pagar 30 diamantes pela eletra. Ah, uma eletra, pô. Aqui, ó. Zoom. Eu não vou pagar e depois você vai me entender, Tuguin. Eu nem sei se você vai aceitar a minha proposta, mas eu tenho certeza que você vai. Ela vai ser recusável. Eu não vou pagar diamantes. Eu vou te fazer uma proposta que você não tem como recusar. Tá, pode ser, pode ser. Eu quero vender as eletras personalizadas. Depois eu converso contigo pra você encomendar a sua do jeitinho que você quer. Mas, enfim, mano. O que você tava atrás de mim? Então, eu gostei da eletra. Eu quero, mas eu queria a shuker box. Você já tá vendendo a shuker box? Pelo menos umas três caixas pra mim, véi. Você quer a shuker box. Bom, olha o que eu tenho aqui. Ah, já tá vendendo, véi. Quantos? A verdade é que eu peguei isso daqui há pouco tempo. Ah, Tuguin. Olha só, você quer pelo menos uma? Eu quero. Tá, uma. Você não pode falar isso daqui pra ninguém, hein? Peraí, peraí. Aguenta aí, eu já volto, eu já volto. Tá bom. Prontinho, voltei aqui, ó. Opa, deixa eu ver. O que você trouxe aí pra mim? Cê tinha? Eu fiz uma. Eu ainda tenho aqui pra fazer, mas esse daí vai ficar de graça pra você. Não fala pra ninguém que eu te dei isso daí. Tuguin. Ó, Tuguin. Eu vi alguém ali. Quem que você viu ali? Eu não sei, eu vi um cavaleiro. Tava num cavalo. Tuguin no cavalo? Sim. Então, eu vou tomar cuidado. O que é isso, mano? Tuguin, eu ouvi, Tuguin. Eu ouvi. Tinha alguém aqui bisbiotando nós. Que isso, véi? Isso tá me dando medo, mano. Eu tô falando pra você... Ah! Era o Foca. Era o Foca. Tava bisbiotando nós, ordinário. Quer ir atrás dele? Não, deixa ele lá. Acho que ele não escutou nós. Tá, 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 tá. Você entendeu, né? Não é pra falar pra ninguém que eu te dei essa churka. Tá, muito obrigado, viu, Tuguin. Nada, mano. Segura o segredo, hein? Não, eu não vou falar pra ninguém. Pode ficar... Ó, agora que você me deu a churka, véi, eu vou ficar muito grato a você e seu segredo tá salvo comigo, beleza? Se você precisar, só me chamar ali na minha casa, beleza? Tá, qualquer coisa aí precisar de mim, mano, eu tô aqui. Valeu. Nada, deu bem errado pra eu falar aqui. Galera, o Tuguin, ele me deu essa churka box. Eu fui pra comprar, véi. Só que eu não sou bobo nem nada. Ele falou que ia me dar, eu fiquei quietinho na minha. Ou seja, eu ganhei uma churka box. A primeira churka box do servidor, basicamente. Isso aqui já vai me ajudar muito, galera. Vocês não tem noção. O poder de... Meu Deus. Nossa, véi, tá difícil até de dormir aqui na minha casa. Eu não tenho segurança alguma por causa disso. A churka box, ela vai me salvar. Porém, eu precisava de um monte de churka box, galera. Porque eu vou ter que trazer muita areia pra nós começar a secar esse oceano. Cara, eu tava dando uma olhada aqui no servidor, galera. Que negócio feio que é isso aqui, véi. Jesus. Ih, ó o Hars lá. Pera, o Hars tá morando no farol dele ou tá morando naquela cúpula? Tá, vamos falar com o Hars ali. Opa, boa noite. Boa noite. Eita, e aí, Dalete. Beleza, mano. Ô, Hars, eu queria saber o negócio aqui, véi. Você tem duas casas? Tenho duas casas. Não, não. Nem, eu na verdade não tenho nenhuma, cara. Ué, aquele farol lá que sumiu. Olha lá, só a beiradinha dele. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Você não mora lá, não? Não, aquele farol eu fiz por duas coisas. Uma pra iluminar aqui, né? Pros viajantes, capitães aí do mar aí, enxergar a nossa ilha. E não bater os navios. E essa aqui, na verdade, e é lá a casa do Jubilu, do meu mascotinho, meu porquinho. E aqui, Dalete, é uma loja, velho. Chega aí. Pera, você já fez a loja no servidor? Ih, cara, eu fiz uma loja de comida. Entra aqui, pra você ver. Cadê? Como que entra? Aqui, ó. Ainda não fiz uma escadinha. Nossa, eu quero comprar. Eita, você tem village? Eles estão dormindo, véi. Eu tenho, eu tenho village. Chega aí, chega aí. Vou te convidar pra entrar aqui. Chega aí, pra você ver minhas farms. Caraca, você tem já village house? É, eu fui buscar, cara. Aqui do lado, aqui, tinha uma... Caraca, você não lembra que você foi comigo, cabeção? Ah, eu lembro. Você foi lá no deserto, lembra? Eu lembro, mas eu... Tipo assim, eu tô espantado. Tá ficando mó bonito que isso. Já tem village, tem farm de comida. Caraca, você tá avançado, hein, Raul? Eu tô avançado. Você tá full de imã brilhante. Eu preciso ficar forte, porque a minha habilidade, ela pode me matar. Eita, caramba. Qual que é a sua habilidade? Eu ainda não vou contar, Raul. Desculpa. Tá, você quer saber a minha? É, na verdade, eu quero. É fazendeiro. Tá na cara, mano. É muito óbvio. Que da hora, Raul. Que da hora. Ó, inclusive, você não quer fazer uma parceria comigo, não, Raul? Parceria? Eita, é um segundo já que vem querer fazer parceria. Essas parcerias só tá me dando prejuízo. Eu precisava de uns village. Me arruma uns village aí, Raul. Pode ser aquele ali, ó. Não, esses meus aí, não. Eles já estão tudo trocadinhos lá. Já tá tudo quase no último nível. Cara, eu ia até falar pra você a vila onde eu arrumei eles, cara. Mas eu acho que não tem mais nada, porque... Ah, Raul. Eu voltei lá pra pegar lá e eu acho que foi saqueada toda pelos pillages, velho. Me arruma um village, velho. Não vai estragar aqui o negócio seu. Ah, Daniela Tinho tá... Acho que não, velho. Cara, tá tudo certinho. Tem quatro villages lá em cima. Cada casinha tem dois, cara. Nossa, Raul. Tem que fazer farm de village. Eu nem sei fazer essa farm. Dá mó trabalho. Ah, você não tem farm de village ainda? Não tenho. Esses daqui eu peguei e trouxe da vila. Pode ver que eles têm toda a roupinha do bioma de Acácia lá, que eu esqueço o nome. Ah, não, não, entendi. Eu achei que você já tinha farm de village já, velho. Ah, eu não sei fazer, sabe? Também não gosto muito de fazer essas farms. Dá muito trabalho, velho. Tá, e como que eu compro a comida então, Raul? O que você quer? A cenourinha? Dá uma mostra grátis pra tu, ó. Uh, boa. Cadê a cenourinha? Vou colher agora, ó. Fresquinha. Cenoura fresquinha pra mim. Fresquinha, cara. Daí, Gui. Cenourinha é a melhor que você quer? Você quer batatinha também? Hum, batatinha temos aqui, ó. Cadê a batatinha? Batatinha tá aqui, ó. Dois peques, velho. Não, porque você tá me pedindo village, mano. Aí é demais, né, village. Não, eu vou pra casa mesmo. Eu queria falar com você porque eu tava confuso. Eu achei que você tava morando lá e eu achei que aqui ficou meio que abandonado. Mas é só isso aí mesmo, então, Raul. Cara, eu vou morar numa base no futuro. Eu vou fazer tudo. Aqui é só loja, é lá a casa do Jubilu, né? Mas, cara, por que você quer village? Não, eu precisava fazer, eu queria fazer também. Começava a mexer com village, né? Farm de village, você sabe que é a minha profissão, né? Você tem que ver se não, cara. Aí eu não posso fazer farm de village? Não pode, não. Aí ferrou mesmo o meu trampo, hein, Harz? Você tava com sapecagem já, né, filho? Não, eu achei que eu podia fazer farm, mas tá bom, Harz. Obrigado pelas batatas aí, que a coisa eu... Eita, depois eu vou voltar, Harz. Galera, pior que eu precisava de um village e o House não quis me dar nenhum. Ele não quis nem me vender. Então, eu vou ter que arrumar um village de alguma outra forma. E, galera, pra mim começar a mexer com meu village, primeiramente, eu preciso falar pra vocês qual que é a minha profissão. A minha habilidade. E eu sei que muitos de vocês já sabem. E sim, galera, a minha habilidade é pescador. Tô zoando, galera. A minha profissão é bibliotecário. Pra quem eu acompanhou, vazou a minha profissão em alguns vídeos atrás. E só a galerinha que é muito atenta, que reparou e me falou aqui nos comentários. Gente, por que que eu falo que a minha profissão é uma das mais raras? Eu ganho a habilidade de fazer qualquer livro de encantamento. Sendo Fortuna 3, Inquebrável 3, Proteção 4 e o melhor de tudo, galera. Eu posso ter infinitos remendos. Olha, a gente tá na temporada 3 e eu preciso fazer um village de remendo que seria um village muito raro. Eu acho que isso me lembra alguma coisa. Bom, muitos de vocês já devem até pensar aonde é que eu tô, galera. E sim, eu estou no Irmandade Temporada 1. Pra quem não conhece, isso aqui é a Temporada 1 feita por mim, LG e o menino Apu, galera. Já a gente fez tudo isso aqui sozinho, véi. Que saudade, cara. E o meu castelo continua rosa, véi. Apu, você me paga, Apu. Isso aqui foi uma trollagem que o Lazarento me fez, galera. Isso não vai ficar assim. Eu vou trollar você, Apu. Galera, se você quiser que eu faça um tour aqui junto com o LG e com o Apu, deixa aqui nos comentários e deixa bastante like nesse vídeo pra eu saber o quanto vocês querem isso, beleza? Aqui nessa série, existia um village que vendia remendo e o Apu, ele escondeu ele e renomeou de herdeiro da Irmandade. Desde então, galera, a localização desse village ficou perdida para sempre. Até agora. A gente vai descobrir a localização do herdeiro hoje. Tá, pra mim fazer isso, eu vou entrar no Game Mod 3 e aonde que será que o Apu esconderia o herdeiro da Irmandade? Será que é na base dele, véi? Deixa eu ver. Tá, essa aqui é a base do Apu e ele tem um Void aqui, ó. Ele esconderia no Void. Tá, temos aqui a fama de Creeper do Apu. Eita! Não, não, não. Calma. Mentira. Mentira que o herdeiro da Irmandade ficava debaixo do nosso nariz esse tempo todo. Ele falava que ficava morronde, véi. Olha isso. Nossa, galera. Ficava no meio da vila. Apu é um safado, galera. Olha isso aqui. Bom, a minha ideia é tentar recriar novamente o herdeiro da Irmandade. O village mais raro e valioso de toda a Irmandade 3. Galera, eu vou aproveitar e vou pintar a casa do Apu de Ró. É... Tá, deixa quieto. Pessoal, pra mim fazer esse village de remendo, eu preciso mexer com poção. Só que, olha só, faltou o Apu, Pedrux e a Maze. Então, um desses três mexe com suporte de poções. Ou seja, eu preciso falar com eles, tentar pegar uma poção pra poder fazer meu village. Mas, existe uma maneira de curar um village que não precisa de fazer poção, galera. E eu quero mostrar isso aqui pra vocês agora. Primeiro, eu preciso que fique de noite. Tá aí, galera. Esperei escurecer... Eita, já tem zumbi. Eu esperei escurecer, agora a gente tem que dar sorte de encontrar dois mobs. Um zumbi aldeão e uma bruxa. Por isso que eu vim pra cá, galera. Porque vai nascer muito bicho. Mas, muito bicho mesmo. Tá, vamos ver se a gente dá sorte aqui, véi. Cara, é impressão. O meu nasceu três zumbis no mesmo bloco. Eita, galera. Pra mim tá clarinho, véi. Mas, é que eu tô usando um mod que deixa claro as coisas. Mas, é que tá muito escuro. Tá nascendo muito bicho. Eita, nasceu. Aqui. Tá, eu preciso pegar esse village. Esse zumbi. Calma, 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 calma. Me siga. Nossa, véi. Tá cheio de bicho atrás de mim, gente. Tá, vem aqui. Vem aqui. Sai daqui, ara. Eu não quero você. Eu quero o zumbi. Tá, tá dando certo. Tá dando certo. Tá, agora eu só preciso que você caia aqui, por gentileza. Pode pular num buraco, por gentileza. É rapidinho. Eu queria fazer um experimento com você. Você não vai pular, não? Não vai pular, não? Eu não quero. Ha, otário. Eu já tô sendo seguido por um monte de bicho. Agora, chegou até Phantom aqui, véi. Tá, agora o próximo mob que eu preciso achar, galera, é uma bruxa. Gente, eu achei uma bruxa, véi. Só que com ela, tá vindo uma horda de zumbi. Meu Deus, eu não sei nem como que eu vou fazer pra lidar com isso aqui, cara. Caraca, eu vou morrer aqui, véi. Droga. Olha lá, olha lá. Nossa, pera. A bruxa, ela tá com a poção de lentidão. Tá, agora eu preciso dar um jeito, galera, de... Tá, olha, boa. Pegou um bloquinho. Meu Deus, como que eu vou prender essa bruxa? Eu preciso de blocos. Blocos. Sai, sai. Ah, não. Não vai dar, não vai dar. Isso aqui vai... Nossa, é muito hardcore, gente. Ah, droga. A bruxa vai me matar eu aqui, véi. Que que é isso? Tem uma aranha brigando com a bruxa. É um zumbi quebrando... Brigando com o esqueleto. Tá, vem pra cá, vem pra cá, bruxinha. Vem. Vai amanhecer, meu zumbi. Boa, boa. Prendi, prendi. Tá. Venha, bruxa. Venha para a sua trepe. Vai pra lá, vai. Boa, galera. Conseguiu, véi. Temos um zumbi aldeão e uma bruxa. Agora sim vai começar o experimento. Gente, olha só. Eu vou usar a bruxa pra colocar a poção de fraqueza no zumbi. Mas é claro que ela não vai dar a poção de fraqueza se o zumbi falar... Não, galera. Ela vai ter que tacar a poção em mim e, consequentemente, vai pegar no zumbi. Tá, só que, obviamente, pra isso funcionar, eu preciso de uma maçã dourada. Aqui, ó. Minha última maçã dourada. Na verdade, é a minha única. Ah, deixa eu pegar mais comida. Galera, beleza. Agora é só eu ficar aqui me usando de cobaia até que eu dou a sorte da bruxa tacar uma poção de fraqueza no village. E, galera, pode ficar tranquilo que a bruxa não tem chance de matar o zumbi. Porque a poção de dano é ao contrário. Ela aumenta a vida do zumbi e a poção de cura, ela mata o zumbi. Da hora, né? Vai tacar uma poção de fraqueza em mim? Por favor, tacar uma poção de fraqueza em mim. Eu vou te bater, ó. Vou te bater. Tacar uma poção de fraqueza. Boa, deu certo. Calma, calma, calma. Olha aqui, gente. Fraqueza e veneno ela tacou em mim. Boa, ainda bem que deu sorte de pegar no zumbi. Se eu ficar ali perto e ela tacar uma poção de veneno, ela me mata. Eu acho que eu já posso me desfazer de você, né, senhora bruxa? Então, vem pra cá. Vem. Vem. Desculpa. Tadinha. Galera, agora é só a gente esperar e teremos um aldeão flecheiro que mexe com flecha. Só que esse cara aqui, ele não vai vender um livro de remendo pra mim. Eu preciso transformar ele em um bibliotecário. Boa, nossa. Agora que eu vi, galera, ele perdeu a profissão. Eu achei que ele ia voltar como vendedor de flecha. Cara, dá muito trabalho criar village assim, gente. Nossa, eu preciso descolar uma farmzinha de village. Aí, galera, agora sim, a gente pode finalmente trabalhar com o village que vende livros encantados. Agora eu tenho que dar sorte de vir um livro do remendo aqui, né? Galera, olha isso aqui. Consegui, velho. Finalmente, eu tenho um livro de remendo por uma esmeralda. Como ele já era um zumbi e eu curei ele, ele já tá vendendo tudo por uma esmeralda. Agora sim, com certeza, eu vou ser o player mais procurado pelo servidor.